Após um mês de crise política, a Itália começa a construir novo caminho político. Formado pelo democrata PD e o Movimento 5 Estrelas, o MS5, o novo governo começa a funcionar oficialmente amanhã após prestar juramento. Depois de ter se reunido com o presidente italiano, Sérgio Mattarella, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou a composição de um executivo formado por sete mulheres e 14 homens. Eu conversei e vi Skype com o cientista político Kildi Jakobsenck. Ele avalia que o primeiro-ministro do interior italiano, Matteo Salvini, pivou na crise e caiu por excesso de esperteza. Acompanhe. Ele avaliava que se ele conseguisse desfazer o governo agora, ao apresentar uma moção de desconfiança em relação ao primeiro-ministro Conte, que isso levaria necessariamente à convocação de novas eleições. Ele não apostou, não acreditava, que o Movimento 5 Estrelas, que teve uma redução de votos em comparação com o seu resultado do ano passado, que foi o partido mais votado, e o resultado que obteve nas eleições para o Parlamento Europeu este ano, onde a Liga Norte, inclusive, cresceu. E nas pesquisas de opinião pública também, o Salvini chegou próximo aos 40% de opiniões favoráveis. Então, ele achou que era o momento de governar sozinho, de derrubar o seu aliado no governo, no caso, o Movimento 5 Estrelas, e apostou que este não conseguiria se compor com o Partido Democrata, uma vez que já houve algumas rusgas entre esses dois partidos no passado. Isso não significa necessariamente um refluxo do apoio que a extrema-direita tem. Tanto é que as pesquisas lhe davam 40%. 40% não é pouca coisa em qualquer lugar, seja na Itália, seja em qualquer outro país. Então, não é necessariamente um refluxo, mas é um fato positivo que este elemento tenha saído do governo. Agora, a Itália se afasta razoavelmente dessa possibilidade de um rompimento com a própria União Europeia, como se tenta produzir, provocar hoje em dia na Inglaterra. Então, o PD é visivelmente um partido favorável à permanência da Itália na União Europeia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. . . O que é isso?